A partir da semana que vem, a partir da semana que vem, eu quero dizer aqui a CUT, ao PT, ao Sem Terra, ao PCdoB, que a partir da semana que vem, me convidem, que eu estarei dispostos a andar nesse país, fazendo a luta, porque não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo imediato, sabe, em que coloca como corrupção um barco de 4 mil reais da Dona Marisa, se pudesse eu dava era um iate para ela, não um barco de 4 mil reais, se preocupando com um pedalinho de 2 mil reais que ela comprou para os netos, se preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo, eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem, bem que a Globo poderia me oferecer o T-Pack de Paratico. Quem tem casa em Nova Iorque, Paris, nunca me ofereceram, porque o meu perete é seu Índia. Já se incomodaram em 1994, porque eu morava no apartamento do meu compadre, do Roberto Teixeira, na casa dele. Já se incomodaram. Quantas vezes? Quantas vezes o Estadão foi em Montalegre saber em 82 se eu era dono do sítio do Roberto? Ia no cartório de Montalegre? No cartório de Amparo? No cartório de Serra Negra? Isso é puro preconceito, ou seja, todo mundo pode. Menos essa merda desse metalúrgico que um dia resolveu desapear. Eles partam do pressuposto que pobre nasceu para comer coxo. E eu aprendi que não. Eu quero comer comida boa. A Globo quer prender o Lula antes de ir presa antes do Lula. E de toda essa blogosfera sujíssima desmascarou a fraude do triplex de Paraty. Em Paraty saem das águas cristalinas do Atlântico Sul os crimes de ocultação de patrimônio, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e, muito importante, a destruição do meio ambiente que a Blabarina defende com tanto rigor. Agora, a Polícia Federal do Zé não é mais do Zé, a despeito dos protestos veementes da urubóloga e do ataúl Fumerval. Nem todos os procuradores da República rezam pela cartilha mineira do Dr. Janot. E nem todos os promotores do Rio de Janeiro são do Ministério Tucano Público de São Paulo. E Paraty fica no Rio de Janeiro. Na verdade, na verdade, os filhos do Roberto Marinho, que não tem nome próprio, estão mais perto da cadeia do que os pedalinhos do sítio do Jacobitar. E é por isso que o Bonner está tão aflito, tão nervoso com os pedalinhos. Já pensou o Bonner ter que dizer no Jornal Nacional Meus patrões foram em cana? Aí o Bonner vai chorar. Chorar copiosamente, como chorou quando morreu o patrão, o Dr. Roberto Marinho. Sniffy, Sniffy, Sniffy Bonner. E a imprensa reacionária e sócia dessa mundanice toda, dessa salafrares toda, porque esses grupos, os grandes grupos de comunicação do Brasil estão todos agarrados dentro, comendo exaltinho igual. Naturalmente, lavando dinheiro com verbos publicitários de monopólio, por exemplo. O que a Petrobras tem de ficar fazendo propaganda se não tem ninguém competindo com ela? Então, bota lá que nem os bancos e tal. Aí, resultado prático. A imprensa escolhe o escândalo da vez para fragilizar o governante que ela não quer, para forçar o governante a se ajoelhar e fazer o que ela quer em nome dos interesses estrangeiros, dos interesses da grande banca, etc. Esse é o grande pacto no Brasil que o PT está traindo o compromisso de romper. E o PMDB está ligado a isso? É tirante de exceções e azar, vamos sempre lembrar disso. Mas o PMDB especializou-se nisso, virou uma quadrilha de salteadores, cujo único fator de unidade é chantagear junto. Qualquer governo de qualquer época. A população brasileira, que foi citada pela Globo, ninguém sabe que a Globo leva um bilhão de reais por ano dos cofres públicos, porque a Globo não escandaliza isso. Um bilhão de real. Quantas casas populares, quantas creches, quantas não sei o que e tal. Mas tudo bem, isso não é escândalo. A Veja e o Grupo Abril levam outro bilhão de reais dos cofres públicos. Nunca fizeram escândalo disso. Nunca fizeram escândalo disso. Essa é a moral seletiva, é o moralismo a serviço da imoralidade no Brasil.